Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês um vício, que é acessório. Bom, eu vou mostrar todos os meus acessórios pra vocês, mas antes, se inscreve aqui, divide com os amigos, ativa o sininho e vem comigo. A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês são os meus isqueiros. Eu tenho esse isqueiro aqui, ó, de chama mole, da Honest, gosto muito. Esse é um isqueiro pra cachimbo, porque a chama dele é lateral. Esse eu gosto bastante. Dá pra acender também charuto com ele, porque ele é 100% butano. Bom, e aí, seguindo essa linha de isqueiros pra cachimbo, eu tenho também esse zippo. Que a chama também é do lado, você bota em cima do cachimbo e puxa a chama pra acender o tabaco. E além desses zippos, eu tenho outros dois. Esse zippo que é tradicional, chama tradicional. E um zippo que tem um insert de butano. O legal desses zippos é que você, na verdade, você pode tirar um insert de um, colocar no outro e decidir qual é a capa que você quer usar no momento que você for utilizar o seu isqueiro. Bom, seguindo a parte, a linha dos maçaricos, eu tenho os maçaricos de chama simples, que são os meus prediletos, porque eles dão mais precisão na hora de acender o charuto. Então, eu tenho alguns aqui. Esse aqui é o que eu mais uso em casa, porque ele é grande. Então, eu não preciso ficar recarregando o tempo inteiro. Ele é muito, muito bom. É um dos meus prediletos. É da Eagle Torch. Então, esse é o meu maçarico de escolha quando eu tô em casa, né? Porque ele é grande pra carregar na bolsa e tal. Tem esse maçarico aqui, que é da Chicard. Que, honestamente, eu quase não uso, porque pra ele ficar aceso, você segura assim, e aí começa a incomodar, aí você sobe um pouco a mão e isso aqui esquenta muito. Você acaba se queimando. Então, eu, particularmente, não achei que esse design é um design muito bom pra acender charuto, que demora um tempo, né? Acho que esquenta muito. Quase não uso ele, pra ser honesta. E aí, tem os baratinhos de uma chama só. Esse aqui não é um original Louis Vuitton, antes que vocês pensem. Esses são os maçaricos baratinhos. Todos eles com uma chama simples. E muito em conta. Então, na verdade, assim, minha sugestão, eu já falei isso pra algumas pessoas, é quando comprar maçarico, compra um maçarico barato. Um maçarico de chama simples, de gás butano, vai dar tudo certo. Esses maçaricos, eles costumam durar bastante tempo. Eles costumam durar bastante tempo. E realmente costumam ser a minha escolha pro dia a dia. Eu também tenho esse aqui, que é de chama simples, mas esse isqueiro, ele não tá funcionando. Ele quebrou, mas eu não joguei fora, porque ele tem um furador aqui embaixo. Então, deixei aqui, se um dia precisar, ele tá aqui. E aí, nos isqueiros de chama dupla, eu tenho esses dois, um da Gurka e esse aqui, que é da Chicard. E eles têm uma diferença interessante. O da Gurka, se você perceber, a chama junta na ponta. Então, ele acaba dando um pouco mais de precisão do que esse aqui da Chicard, que a chama é separada. Então, eu também quase não uso esse isqueiro. Além disso, eu tenho dois isqueiros de chama tripla. Que são super baratinhos também. Comprei por uma questão de curiosidade, mas como eu falei, eu prefiro o de chama simples. Que eu acho que dá mais precisão. E um isqueiro de chama quádrupla, que também tem um furador aqui embaixo. Isso é uma opção legal, se você precisar sair, não quer levar muito acessório, você já tem um furador aqui e já tem um isqueiro. Esse é um isqueiro de chama quádrupla. Ele até tem um negócio interessante, não sei se eu vou conseguir fazer ele funcionar. Que ele, depois de um tempo, ele muda a cor da chama, não sei exatamente porquê. Mas, ele é 100% butano também, sem aroma, sem cheiro. Então, também pode ser usado pra charuto. E, por último, eu tenho aqui um isqueiro de chama mole. 100% butano também. Olha isso. Esses são os isqueiros. Bom, agora partindo pros cortadores. Vocês vão perceber que, na verdade, a maioria dos meus cortadores são da Chicard. Eu optei por fazer um investimento em cortador. Eu acho que o cortador, se você é uma pessoa que é aficionada por charuto, o cortador vale a pena o investimento. Você evita estragar o charuto no momento do corte. Então, a maioria dos meus cortadores são da Chicard. É, aqui eu tenho três furadores, tá? Esses dois aqui são da Chicard e esse aqui é da Nerone, que também é muito bom. É um bom custo-benefício. Esses dois aqui, eles têm exatamente a mesma espessura, tá? E esse aqui faz um furo um pouquinho maior. Ele funciona girando na parte de baixo. E o outro, da mesma forma. Esses são os da Chicard. E aí, o da Nerone, ele funciona apertando atrás. E aí, depois que você faz o furo, você aperta esse botãozinho e ele recolhe e tira o excesso do tabaco da ponta. Bom, além disso, eu tenho quatro cortadores de guilhotina. São esses quatro aqui. São esses quatro cortadores. Esse cortador aqui, ele corta até um ringue de 60. Ele funciona assim, apertando. E ele corta até um ringue de 60. Esses dois aqui, eles funcionam e têm exatamente o mesmo tamanho. E essas capinhas, quando eu comprei, existia uma promoção da Chicard, que eu não sei se isso ainda acontece, que se você registrasse o produto, a Chicard te mandava de presente a capinha do seu cortador. Então, alguns cortadores meus têm essa capinha. Eu não sei se a Chicard ainda está fazendo isso, tá? Então, esses dois têm exatamente o mesmo tamanho. Esse é de metal e esse é de fibra de carbono. E eles cortam até um ringue de 70. E é uma guilhotina normal com uma lâmina fixa. É uma guilhotina normal com uma lâmina fixa. Então, esse aqui é bem mais pesado, por ser de metal, do que esse aqui, que é super leve. Então, é de gosto. E aí, tem esse aqui, que é um que vai até ringue 75. Ele é corpo de plástico e também é um lado fixo. Bom, aí eu tenho a tesoura. Essa tesoura aqui da Chicard, que é muito, muito boa. Ela dobra toda. E ela tem uns acessórios aqui presos nela, que são úteis, por exemplo, para você esvaziar um isqueiro, para você abrir garrafa. E tem uma argolinha aqui para botar no chaveiro. E, por último, eu tenho esse cortador aqui, que é um cortador em V. Um olho de gato. Eu não sei de que marca é. Eu ganhei de presente em alguma promoção dessas. Não é muito bom. Mas eu também nunca uso esse corte. Então, eu nunca quis investir num bom cortador em V. Bom, isso é o que eu tenho de cortadores. Bom, agora, seguindo para os suportes de charuto, eu tenho esse suporte aqui, da Fittipaldi, todo de metal. Esse suporte, que é muito legal, porque ele é bom para levar na bolsa, que ele é um suporte que abre, assim. Você coloca na mesa. E eu tenho dois suportes que foram feitos por um artesão de Nova York, com o meu logotipo na frente. Não sei se esse aqui dá para ver direito na câmera, porque essa madeira é um pouco mais escura, mas o logotipo é o mesmo. E do outro lado, tem o logotipo dele. Esses são os suportes para charuto. Além de usar os isqueiros para acender os charutos, eu também gosto de usar cedro e gosto de usar fósforo. Então, eu tenho esses cedros aqui. Eles chamam Cedro Cigar Reserve. A Nerone também tem algo parecido. Já esses cedros prontos para usar. E eu uso de fósforo, eu uso esse aqui, que é um fósforo para acender churrasqueira. Então, ele é enorme. E aí, facilita muito, porque ninguém merece ficar acendendo toda hora com fósforo pequenininho, né? Tem que usar 300. Então, esse aqui ajuda bastante. Um acessório que eu adoro, que eu adquiri há pouco tempo, é essa piteira aqui da Toscano, para você poder fumar o charuto Toscano até o finalzinho. E você encaixa o Toscano aqui dentro. E você consegue fumar ele até o final. Um acessório que eu adquiri há pouco tempo, foi esse aqui. Ele é todo de metal. E ele tem dois lados, com algumas funções. Esse lado aqui, você tem essas agulhas menores, que você pode usar tanto para furar a cabeça do charuto para fumar, como você pode usar para furar o charuto quando ele está no finalzinho e você quer fumar até o último momento do charuto. Também serve para isso. E do outro lado, aí você já tem um espeto um pouco maior, que é, no caso do seu charuto estar travado, você conseguir destravar e fumar. Isso estraga o charuto? Óbvio, estraga o charuto. Mas se você está com o charuto travado, a ponto de jogar ele fora, você não vai jogar ele fora. Você vai utilizar um acessório desse e vai conseguir pescar alguns tabacos que vão ajudar a melhorar o fluxo. Ele tem esses sucos, eu não sei se dá para ver direitinho, que vão pegar alguns tabacos enquanto você está espetando o charuto. e isso ajuda a melhorar o fluxo do charuto. Bom, seguindo para a parte de transporte de charuto, eu tenho algumas cases para transportar charuto quando eu vou para a casa de alguém ou quando eu viajo, que eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é uma case que cabe quatro charutos, é uma case um pouco maior. Ela é feita toda de cedra por dentro, ela tem um hidrômetro aqui, tem um efusor aqui para manter úmido e tem aqui espaço para colocar o isqueiro e o cortador. Ele vem até com essa bombinha aqui, que é para você conseguir colocar água nesses buraquinhos. Mas esse é grande, né? É uma case grande. Então, existem as opções um pouco menores. A La Casa, 1973, é uma loja do Sul. Em parceria com a Dunneman, fez essa case, mas eles vendem essa case lá também. É uma case toda de couro, que ela tem aqui espaço para colocar cortador, para colocar isqueiro. e do outro lado cabe de três a quatro charutos, dependendo da bitola do charuto que você colocar aqui. Essa foi uma edição comemorativa da Dunneman, ela vinha com três charutos da Dunneman aqui, por isso que tem a marca Dunneman aqui escrita. E aí você tem as cases que não dá para colocar acessório dentro, só charuto mesmo. E aí, para isso, eu tenho essa aqui, que cabe em três charutos, da Coíba. Essa aqui, na verdade, eu dei de presente para o meu marido, está até com uma dedicatória de couro. E por dentro, ela é de cedro, não sei se dá para ver. Por dentro, ela é de cedro. Esse aqui cabe dois charutos. Tem esse aqui, que eu comprei quando fui à Cuba, que é de couro, e por dentro também é de cedro. E tem essa aqui, também comprei em Cuba, que é toda de cedro, que ela é, na verdade, para cigarrilha, porque ela é mais fininha. Então, ela é uma case para cigarrilhas. Bom, e agora mostrando os cinzeiros, eu tenho quatro cinzeiros. Tenho esse aqui, que é uma edição especial da Gurka. Ele veio com quatro charutos dentro. Aqui dentro é espelhado. Está escrito Fine Premium Cigars Manufactured by Gurka, Special Edition. Ele é todo de madeira, com fundo espelhado. E, honestamente, eu sequer tive coragem de usar esse cinzeiro. Ele é lindo demais. Eu uso ele só para decoração na minha casa. Ele tem essa parte aqui, do lado. E tem o Gurka aqui. É um cinzeiro grande para quatro charutos, mas, como eu falei, eu tenho pena de usar. Um outro grande que eu tenho é esse aqui da Chicard. Ele tem uma parte aqui para você colocar acessórios. E ele tem cabe cinco charutos. Tem um bom miolo aqui, então, não tem muito problema de ficar muita cinza. E ele é da Chicard. Não sei se dá para ver. Ele é todo desenhado. E ele é de melamina. Então, ele é um plástico resistente. É bom para a área externa. Porque não danifica por ele ser desse plástico. Um outro cinzeiro que eu tenho é esse aqui da Partagás. Ele é de cerâmica. Tem várias marcas desse modelo aqui de cinzeiro. Eu uso ele, mas eu tenho um problema. Porque como ele cabe dois charutos, esse meio aqui é muito pequeno para a quantidade de cinza que fica. Então, assim, eu evito usar ele muito. Eu uso, mas não uso tanto. E aí, aqui. E ele é todo de cerâmica. Por último, o meu queridinho dos últimos tempos, que é o famoso cinzeiro da Daneman. E eu vou ser honesta. Quando eu comprei, eu achei que ele fosse de plástico. Achei que ele fosse de melamina. Mas ele é de metal. E ele é muito bom para a área externa também. Porque ele tem essa entrada. Então, a cinza cai aqui dentro e não tem perigo de bater vento, nada disso. Então, ele tem uma tampa. E a parte onde fica a cinza, que é a caixa dele. E como eu falei, ele é de metal. E aí, ele tem a marca da Daneman nos quatro lados do cinzeiro. Esse é o queridinho de todos os tempos. E quem quiser adquirir esse cinzeiro aqui, eu acho que a Daneman ainda tem para venda. Quem quiser o contato, pode entrar em contato comigo que eu passo para vocês. bom, esses eram todos os acessórios que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Conforme eu for comprando novos acessórios, de repente, eu venho aqui fazer um review deles para vocês. E é aquilo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima. Tá bom? Tchau. Tchau.